Olá, professoras, professores, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa TPC de hoje, que seja um dia muito produtivo, não é mesmo, Carol? É isso mesmo, bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos, que tenhamos aí uma ótima TPC, não é mesmo, Sara? É isso mesmo, Carol, bom dia novamente, professoras e professores, tudo bem com vocês? E vamos lá para mais uma TPC. Então, professoras e professores, a temática da nossa TPC de hoje é sobre planejamento de atividades no ensino híbrido. A nossa pauta começa com a devolutiva da TPC anterior, faremos uma sensibilização, pílula de empatia, falaremos brevemente sobre a empatia pelos olhos da neurociência, uma reflexão logo em seguida, teremos a participação especial da professora Verônica, e aí entramos no planejamento propriamente dito das atividades, as atividades do material do Aprender Sempre, a sequência de atividade 2, do volume 1, de física, química, biologia e ciências. E, por último, as referências. A devolutiva da nossa TPC, ela continua sendo muito positiva para o nosso trabalho, né? E isso, como sempre, como nós já ressaltamos nas ATPCs anteriores, elas indicam que estamos indo pelo caminho, caminho, seguindo as demandas de vocês. Então, agradecemos aí a participação e o nosso muito obrigado. Agora faremos uma sensibilização com a temática da empatia. Vocês vão assistir um breve vídeo. Então, o que é a empatia, e por que é muito diferente do que a empatia? Empatia, que é a conexão, a empatia, que é a desaceleração. Empatia, é muito interessante. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective-taking, the ability to take the perspective of another person, or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people, and then communicating that. Empatia is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space, when someone's kind of in a deep hole, and they shout out from the bottom, and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. Uh, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had a, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então, pessoal, é o seguinte. Após esse vídeo, né? Ele é um vídeo muito interessante, que ele deixa bem claro qual a diferença de empatia e simpatia, né? A simpatia no vídeo, como vemos ali, ela é como se fosse um choque de realidade na pessoa que está passando por um problema. A empatia não. A empatia, no primeiro momento, seria sentir junto e entender esse sentimento da outra pessoa. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a empatia pelos olhos da neurociência. Essa imagem é uma imagem muito simples, certo? Do nosso cérebro, representando aí as três regiões do nosso cérebro. Seria o nosso cérebro reptiliano, que seria aí o centro do controle das nossas funções vitais, né? Acima, o cérebro límbico, a região límbica, que ela ia ao centro das nossas emoções mais primitivas, por exemplo, o medo, a raiva. E, por final, a parte mais recente da nossa espécie, que seria o neocórtex. É o neocórtex que é responsável pelo controle das nossas emoções, pelo planejamento, pelas atividades cognitivas mais refinadas. A neurociência, ela diz que a empatia, na verdade, nós temos dois tipos de empatia. A empatia afetiva, que é aquela empatia que a gente já nasce com ela. Ela está mais relacionada na região límbica. Ou seja, quando a gente enxerga uma imagem de uma pessoa sofrendo, quando a gente olha o sofrimento, a gente já sente aquela aversão. Então, essa empatia seria, no primeiro momento, essa primeira empatia seria afetiva. É claro que existem muitos fatores externos, socioculturais, que interferem e até diminuem essa empatia afetiva. sendo necessário que essa empatia seja reaprendida. Agora, a empatia cognitiva, ela já é mais profunda. Ela já é uma empatia que você precisa aprendê-la realmente. Ela, além do sentir o que o outro está sentindo, ela permite que você reflita sobre aquele sentimento, como foi colocado no vídeo. Ou seja, é muito interessante você entender o que o outro sente e, a partir daí, você tomar atitudes, não apenas para confortar a pessoa, mas que a pessoa saiba que você está entendendo o que ela está sentindo. Vamos lá. Falando mais um pouquinho de empatia cognitiva, a neuropsicologia, ela diz o quê? Que ela é um tipo de inferência emocional. Inferência, a gente sabe que é a capacidade de a gente identificar informações implícitas. Ou seja, a empatia cognitiva, ela vai lá no fundo. Ela tenta entender o que aquela pessoa está sentindo. Agora, a empatia afetiva, ela já está ligada mais com experimentar as emoções. A base dela é a sincronização emocional. Ou seja, eu olho para uma pessoa que está exprimindo uma emoção e eu já sinto com aquela pessoa. Por isso que, nos nossos tempos contemporâneos, dentro da educação, é necessário a gente refletir sobre o que é a empatia. E é necessário também exercitá-la. Ou seja, nós estamos vivendo em tempos muito infelizes, em tempos de intolerância. E a gente tem que trazer novamente a questão da empatia de mãos dadas com a cooperação. Porque uma está relacionada com a outra. Eu só coopero quando eu tenho empatia. Então, a competência 9 da BNCC, ela é muito clara com relação a isso. Ela diz que devemos exercitar a empatia. Além de aprender, eu tenho que exercitar. Exercitando o que eu aprendo. Ou seja, é uma via de mão dupla. O diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. Com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais. Seus saberes, identidades, culturais e potencialidades. Sem preconceitos, de qualquer natureza. Ou seja, nos tempos que estamos vivendo hoje, a empatia e a cooperação seria esse remédio que tanto precisamos. Agora vamos fazer uma reflexão, pensando lá atrás, com os nossos ancestrais. No livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do escritor Yuval Harari, ele traz esse trecho aqui, muito interessante. Formigas e abelhas também podem trabalhar juntas. Em grande número, mas elas o fazem de maneira rígida e apenas com parentes próximos. Lobos e chimpanzés comparam de forma muito mais versátil do que as formigas, mas só o fazem com um pequeno número de outros indivíduos que eles conhecem intimamente. Os sapiens podem cooperar de maneira extremamente flexíveis, com um número incontável de estranhos. É por isso que os sapiens governam o mundo. Ou seja, os nossos ancestrais, que viviam na época dos caçadores e coletores, quando éramos poucos, graças à cooperação, ou seja, nós chegamos até aqui. Então é muito interessante fazer essa reflexão da importância de cooperar. Quanto que ela foi importante para a preservação e manutenção da nossa espécie. Não se tratando somente da nossa espécie, mas pensando em todas as espécies, para a gente ter um planeta equilibrado, nós temos que pensar nessa questão aí, nossa e das outras espécies. Professoras e professores, nesse momento da nossa TPC, a gente vai trazer uma participação muito especial. A professora Verônica veio aqui na nossa TPC falar um pouquinho como está sendo essa experiência dela com o ensino híbrido. Ela muito gentilmente aqui atendeu o nosso convite, o nosso chamado, para vir falar um pouquinho. A gente sabe que em Ribeirão e Rio Grande já retornaram às aulas, e que em Mauá ainda não. Então, para todos os professores, já tem um pouquinho dessa experiência de como está sendo para os outros colegas. Tá bom? Verônica, você pode se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre a sua disciplina, falar um pouquinho sobre a sua escola? Posso sim. Bom dia. Bom, como a Juliana já falou, meu nome é Verônica, sou professora de Química e eu trabalho esse ano no Casemiro da Rocha. É o primeiro ano que eu trabalho numa escola PEI e também a escola se tornou PEI esse ano. No início é um pouco difícil, porque é bem diferente, a escola PEI é um pouquinho diferente da nossa realidade, né? E eu venho me adaptando, a escola também. Eu acho que os professores estão se empenhando bastante para fazer um trabalho bem legal e tem fluído muito, muito bem, assim. Eu acho que estamos todos bem engajados para fazer um trabalho legal e ter um ano bem legal também. Muito bem, Verônica. Quero saber um pouquinho como a escola organizou os horários aí de atendimento no presencial e no remoto para os professores. Bom, no início nós tínhamos um horário provisório, né? Agora nós já temos um horário fixo, um horário certinho, mas nós cumprimos a nossa carga horária do meio-dia e quinze até as nove e quinze e os alunos das duas e quinze até as nove e quinze. A escola separou o horário certinho, tanto para os professores que estão no remoto quanto para nós que estamos na escola e nós damos a aula de acordo com o horário e os alunos cumprem esse horário também tanto em casa quanto na escola. Então vamos lá, Verônica. Vamos conversar um pouquinho sobre como que você planejou as suas aulas para atender os estudantes no remoto e no presencial na mesma semana? Então, nós estamos fazendo da seguinte maneira, né? Nós entramos na sala e mandamos um link pelo Meet para os alunos que estão em casa. Então a aula, ela é dada simultaneamente para quem está em casa e para quem está na escola. Então os alunos tiram as dúvidas, né? Se eu preciso passar alguma coisa escrita na lousa, eu envio para esses alunos no chat ou eu disponibilizo no Google Class um pouquinho antes da aula e falo para eles que o conteúdo vai estar lá. Se eu preciso disponibilizar uma imagem também da mesma maneira e os alunos tiram as dúvidas e conseguem assistir a aula ao mesmo tempo que os alunos que estão no presencial, né? Então, para os alunos que, por exemplo, não conseguiram entrar, não puderam assistir naquele momento, nós gravamos a aula, as nossas aulas são feitas pelo Meet, de todos os professores, nós gravamos a aula e disponibilizamos no Class assim que a aula termina. Que legal, Verônica, interessante essa ideia que vocês tiveram. Muito bom. Passo a palavra agora. Bom, bom dia, Verônica. Você pode falar um pouquinho para a gente alguns exemplos, né? Ou um exemplo de uma aula que foi desenvolvida no remoto, né? Com um grupo e presencialmente com outro e dizer um pouquinho qual foi a sua percepção com relação à participação desses alunos. Se você tiver também alguma evidência para contar para a gente. Então, como eu falei, as aulas, elas são feitas simultaneamente, né? Para o pessoal que está em casa e para o pessoal que está na escola também. Os alunos foram divididos em grupos de acordo com a quantidade, respeitando também a quantidade de alunos dentro da sala. Nós passamos essa aula, né? Damos essa aula simultaneamente. Então, assim, se o aluno tem alguma dúvida, ele pode, né? Levantar a mão e falar e os alunos também na sala. Então, tem uma interação como se nós estivéssemos com 100% dos alunos ali dentro da sala. A gente também disponibiliza o WhatsApp, né? Porque alguns alunos têm vergonha de estar ali no Meet e fazer alguma pergunta, né? Levantar a mão. Então, eu disponibilizo o meu WhatsApp também para se eles precisarem fazer alguma pergunta, eles conseguirem. As aulas têm sido todas dessa maneira, né? De todos os professores. Então, eu não tenho tido nenhum problema, nenhuma questão. Eu acredito que depois que nós voltamos presencialmente, a participação tem sido maior dos alunos, né? Porque acho que eles também estão vendo esse retorno e tal. Estão um pouco mais animados de poder participar, de poder ir para a escola, né? Alguns não têm acesso, então fica mais fácil. Cada grupo vai durante uma semana inteira para a escola. E aí, a gente também tem essa interação com eles, é bem legal. Então, as aulas têm sido todas assim. Eu gosto muito, né? Eu vejo uma participação bem grande deles, tanto dentro da escola quanto nas aulas no Meet. Então, eu tenho gostado bastante, assim, dessa maneira. No início, nós achamos que ia ser bem confuso, né? Entra na sala, passa o link do Meet para eles entrarem, para nós também, né? É difícil dar uma aula presencial, uma aula, a mesma aula aqui no Meet, né? Mas eu já me adaptei, os professores também. Então, tem sido tranquilo, assim, eu tenho gostado bastante. bacana e é legal essa percepção que você está trazendo para a gente com relação até às aulas serem simultâneas, né? Trazer aí essa participação dos alunos, né? Esse envolvimento, esse engajamento que eles estão tendo aí. Eu trouxe algumas fotos também que mostram algumas aulas, como elas estão funcionando aí com os alunos juntos, né? No remoto e presencialmente. Que legal! Verônica, nós gostaríamos, né? De agradecer a sua participação, a Juliana, a Sarah e eu. Ficamos muito felizes com essa contribuição que você nos trouxe para nós e para todos os outros professores. Muito obrigada! E espero que essa contribuição que ela nos trouxe faça aí nos entender melhor e compreender melhor como está sendo, né? Esse ensino híbrido que está vindo tão forte aí esse ano. Obrigada, meninas! Agora vamos falar do planejamento da sequência de atividade 2 do material Aprender Sempre volume 1 de Física. Aqui abaixo tem um link do planejamento dessas atividades das três semanas. Semana 1, semana 2 e semana 3. É muito interessante que vocês puderem acessar esse planejamento para vocês terem uma... como se fosse um modelo, uma sugestão que possa, provavelmente, contribuir com o planejamento de vocês. Então, pensando aí na... de acordo com o guia do ensino híbrido, ele traz essa sugestão aqui de trabalho com três grupos de estudantes, considerando a escola, grupo A, B e C. Então, na semana 1 teremos aí o grupo A no presencial, o B e C remoto, né? Depois, o grupo B na semana 1 seria remoto, na semana 2 presencial, na semana 3 remoto. E, por fim, o grupo C na semana 1 e 2 remoto e na semana 3 presencial, ou seja, o rodízio dos estudantes contemplando aí que pelo menos uma semana um grupo teria aulas no presencial. Vamos iniciar o nosso planejamento. Quanto aos objetivos de aprendizagem do material Aprender Sempre, independente se a semana é presencial ou remota, os objetivos são os mesmos, né? As habilidades são as mesmas. Vemos aqui que a... o material, a sequência de atividades 2, ela traz duas habilidades. Uma da terceira série, que é a habilidade essencial do currículo do Estado de São Paulo, que é identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica. E uma habilidade de suporte da segunda série, que é reconhecer o ciclo de energia no universo e suas influências nas fontes de energia terrestres. Comparar diversos processos de geração de energia elétrica em larga escala. bem como as transformações de energia neles envolvidas, de acordo com a matriz de avaliação do SARESP. Então, temos aí os três objetivos, aula 1 e 2, depois aula 3 e 4 e aula 5 e 6. com base no guia do ensino híbrido, trazemos aqui uma sugestão para as aulas presenciais, para a atividade 1 e 2, seria organizar os estudantes em uma área aberta, pátio durante o dia, pátio externo durante o dia e pátio interno durante a noite, mantendo claro o distanciamento, para a observação e diálogo. Na sugestão remoto, poderíamos ter uma aula síncrona, realização, e outra aula seria uma realização de atividades assíncrona, roteiro. É muito interessante fazermos essa diversificação, uma aula síncrona e assíncrona, porque como o próprio material diz, é muito interessante a interação do professor com o estudante. Vamos lá. Na aula 1 e 2, o tema seria energia na natureza e a atividade ela começa com a proposição da leitura de um texto utilizando aí a linguagem científica. Como sugestão é interessante pensando aí no percurso que os nossos estudantes estão, sempre começar antes da leitura do texto fazer um levantamento de conhecimentos prévios, partir do estudante, por exemplo, já que o tema energia é colocado aqui, fazer uma sensibilização mesmo. Convidar os estudantes a perceberem a energia do próprio corpo e ambiente, depois questioná-los sobre o termo energia, aplicado em outros contextos. Existe energia boa ou ruim? A gente sabe que o tópico muito importante quando se trata em alfabetização científica é você tentar desconstruir ou minimizar o que a gente chama de concepções errôneas ou concepções alternativas. São concepções sobre temas da área da ciência, sobre palavras, um exemplo delas é energia, é calor, entender o real significado dessa palavra e quando essa palavra é colocada em outro contexto, o estudante perceber essa diferença, saber o que é energia, da onde que ela vem, entender que se ela está sendo aplicada a um contexto diferente, o porquê dessa aplicação. Então, o exemplo de energia, ele abre espaço para isso e depois aproveite para retomar o conceito de calor dentro dessa temática mesmo, evitando a permanência das concepções errôneas. Ainda na aula 1 e 2, uma estratégia interessante para propor a leitura desse texto seria colocar a temática energia na mídia. Então, já que esse texto é um texto de divulgação, como é que os estudantes fariam a divulgação desse texto? Proponha uma leitura do texto utilizando estratégias como podcast, por exemplo. Eles podem simular uma situação de veiculação de uma notícia ou podcast ou um vídeo. É interessante combinar com os estudantes que alguns deles podem ser espectadores, interagirem fazendo perguntas. Que perguntas que seriam essas? Seriam as perguntas do texto aos outros colegas? Ou seja, uma maneira interessante de você trazer a leitura desse texto com a interação dos estudantes. É claro, essa é uma das sugestões. Nós temos também outras sugestões que sejam mais viáveis ou interessantes para vocês. Para finalizar, o material traz exercícios sobre o tema. Então, aí, finalizando, vocês recorreriam à resolução dessas questões do próprio material. Aula 3 e 4, ela já fala sobre a matriz energética mundial. Ela traz esse texto, traz um infográfico, ou seja, um outro tipo de gênero textual, para os estudantes fazerem a leitura e a interpretação desse infográfico. Uma sugestão após a leitura desse texto é que vocês podem convidar os estudantes a usar a plataforma Quanto é gerar energia? Disponível nesse site aqui. Eu fiz um videozinho curto de uns 3 minutos que eu vou apresentar agora para vocês para mostrar um pouquinho essa plataforma e como funciona ela. Bom, essa plataforma aqui Quanto é gerar energia? Ela é muito interessante para ser trabalhada com os estudantes. Por quê? Porque ela é bem interativa, aqui ela é bem fácil de manusear, ela traz aqui as matrizes energéticas aqui no Brasil, né? Aqui tem a opção de incluir taxa de carbono, tem a opção de selecionar a distribuidora de energia na região e aqui ele já traz um dado quanto você paga hoje pela geração da energia que consome. Aí tem esse valor aqui. E aqui tem essa barra aqui embaixo e conforme você vai selecionando a porcentagem de energia ele vai fazendo o cálculo automático. Então vamos lá, por exemplo, convide os estudantes num primeiro momento a explorar essa plataforma e o objetivo aqui é eles escolherem porcentagens de matrizes energéticas diferentes até chegar aos 100%. Então vamos escolher aqui um exemplo eu clico aqui na matriz hidrelétrica, né? E eu vou arrastando aqui, ó. Vamos supor que eu queira 50%. 48%. Ele já dá aqui um investimento, né? Emissões de carbono é zero e um valor na sua conta de luz. Então tem que chegar no 100%. Qual outra que eu posso escolher? Por exemplo, a eólica. Eólica 52%. Aí eu tenho 100% aqui. Aí ele já dá o valor aqui em bilhões emissões de carbono e o valor na sua conta. Eles podem explorando as matrizes fazer a livre escolha, né? É interessante problematizar quais matrizes que eles vão utilizar ou então no primeiro momento deixar essa livre escolha. Depois que eles fizerem essa escolha, o que é interessante? Aqui quando a gente coloca o mouse aqui, ó, na exclamação, ele abre a caixa colocando as vantagens e as desvantagens de cada matriz, né? É muito interessante essa matriz aqui porque ele já dá, ele coloca aqui o valor em bilhões a emissão de carbono e partindo dessa exploração aqui, nós podemos questionar sobre vários tópicos relacionados com a energia. Aqui também, ó, traz, interessante vocês explorarem aqui porque ela traz um método, né? Um método de cálculo. São dados bem interessantes, eles explicam aqui direitinho. a questão das matrizes energéticas. Fala também sobre a plataforma. É uma plataforma muito interessante. Então, partindo dessa plataforma, é uma sugestão para vocês estarem utilizando não só nessas sequências de atividades, mas futuramente em outras ocasiões. uma sugestão muito interessante, né? O uso dessa plataforma quanto é energia para colocar aí a questão das tecnologias, as ferramentas tecnológicas disponíveis aí para vocês e para os estudantes. para finalizar, para finalizar, o material, ele sugere a montagem de um painel. Tanto no presencial como no remoto, é interessante a gente utilizar ferramentas diversificadas, porque aqui ele sugere que os alunos façam um painel utilizando cartolina, materiais escolares, né? Que temos. Mas é interessante a gente usar essas ferramentas como o Padlet, o Jambord, o Padlet, creio que vocês já utilizam, né? O Jambord, eu creio que ele não é tão muito utilizado, porque ele é uma ferramenta nova, mas ele é muito interessante, ele é muito parecido com o Padlet, né? Ele também permite que se criem murais e notas autoadesivas colaborativamente. e eu coloquei aqui o tutorial, dois tutoriais de como criar e usar o Jambord. A sequência de atividades 5 e 6, ele traz a temática dentro da energia, a eficiência energética. Ela traz aí um estudo de caso partindo de um problema residencial sobre o alto consumo de energia. Então, ele traz aqui os selos de identificação dos equipamentos quanto à eficiência energética e é muito interessante retomar, utilizar esse estudo de caso e fazer uma análise do significado aqui dessas etiquetas que muitas vezes passam desapercebidos e como é importante se atentar para as unidades e principalmente para a eficiência energética. E aproveitando esse estudo de caso, podemos aí retomar o conceito de transformação de energia. é interessante falando do assunto eficiência energética pode propor aos estudantes que eles além dos exercícios das questões propostas no material ou partindo das próprias questões eles podem criar um material com o objetivo de conscientização. A questão aí é podemos aí se fazer do protagonismo dos estudantes e criar uma situação que eles possam intervir sobre a questão energética. Então eles podem criar por exemplo um folder utilizando Publisher que é um aplicativo não aplicativo é um software da Microsoft ele é parecido com PowerPoint ou então a gente pode usar também o Canva que é uma plataforma de apresentações também parecida com PowerPoint só que ela tem uns templates muito interessantes e ela é uma plataforma colaborativa também. Muito interessante também é esse vídeo de dois minutos que ele fala sobre o caminho da energia tem uma imagem no material do Aprender Sempre que ele coloca esse caminho da energia o vídeo ele é interessante porque ele sai da forma estática da imagem e ele vai para o vídeo de uma forma mais dinâmica né partindo desse vídeo aí é para no momento da finalização vocês podem propor a resolução das questões propostas no material agora vamos para o planejamento da sequência de atividades do material de química Aprender Sempre volume 1 aqui também eu coloquei o link do planejamento dessas aulas considerando a semana 1, 2 e 3 bem o material de química ele traz algumas habilidades do currículo oficial da terceira série do ensino médio traz uma habilidade suporte do sexto ano e ele traz duas habilidades da matriz de habilidades do SARESP temos aqui tanto para a semana presencial e remota os grupos A e B e C os objetivos da aula que são os mesmos de acordo com o material a sugestão de organização da turma tanto no presencial quanto no remoto é a mesma no presencial sempre procurar organizar os estudantes na mar externa ou no pátio considerando aí a questão do clima se tiver muito frio fica um pouco complicado mas sempre aí utilizar espaços diversificados e mantendo o distanciamento a aula remota também ela pode ser da forma síncrona e assíncrona sempre articulando a questão da orientação e realização dos roteiros a aula 1 e 2 ela começa com o tema água mineral substância pura ou mistura então já que temos aí a questão da proposta de investigação é muito interessante utilizar uma metodologia ativa que a gente chama de fishbowl o fishbowl ele é como se fosse uma espécie de debate os alunos são colocados em círculos e à medida que vão se fazendo as questões quem está no centro do círculo começa a responder mas quem está fora do círculo a plateia ela pode interagir também o professor ele pode propor como num debate solicitar a participação de outras de outros estudantes além do que aqueles que estão no foco eu coloquei aqui o link que ele explica como é feita essa atividade numa aula uma outra opção também seria montar ou criar uma cena de um crime partindo aí por exemplo colocando uma situação de um envenenamento de uma pessoa que ingeriu água mineral aí partindo dessa ideia a gente pode utilizando essas questões criar uma cena de um crime levando aos estudantes a fazerem uma pesquisa com as questões do material para se trabalhar aí algumas habilidades propostas e retomar outras habilidades temos aqui no material algumas questões que podem ser propostas que eles criam um roteiro investigativo para descobrir as possíveis causas da intoxicação ou envenenamento aí no momento aí que está em jogo a criatividade o professor pode utilizar as questões da atividade na própria investigação instiga os estudantes a analisarem o rótulo de água mineral que a atividade ela está focada na análise do rótulo da água mineral depois as questões do material elas podem ser desenvolvidas via roteiro que pode ser vocês podem orientar os estudantes a realizarem os exercícios desse material aí no caso essa aula ela poderia ser assíncrona e na próxima aula que seria assíncrona o professor faria a devolutiva dessas questões resolvidas a aula 13 e 4 ela já passa para o tema tratamento de água e ela inicia a proposta com questões falando sobre a água por exemplo a primeira questão você acha que um dia a água pode acabar? aí já abre caminho para a gente colocar questões pertinentes com relação ao consumo e desperdício de água podemos abordar aí a questão da pegada hídrica a questão da água virtual então aqui ele abre caminho por exemplo eu coloquei aqui um gif de um material interessante que pode ser apresentado e também um aplicativo muito interessante que ele se chama sustentabilizando esse aplicativo vocês podem solicitar que eles realizem cálculos de consumo de água diário mensal individual e coletivo tipo fazendo aí uma simulação do quanto de água que a gente gasta na nossa casa vamos ver ele um pouquinho ele é um aplicativo que a gente baixa pela play store ele tem as opções aqui eu posso escolher consumo de água e eu tenho aqui as formas de consumo de água eu posso clicar em algumas delas ele me abre uma espécie de cronômetro que eu posso acionar esse cronômetro e ele por exemplo se eu parar ele em um minuto como uma referência ele me dá aqui a vazão o consumo de água e o valor em reais e ele dá a opção de se salvar o resultado a partir desse valor padrão de um minuto pode solicitar outros tipos de cálculos por exemplo trabalhar aí a proporcionalidade trabalhar aí por exemplo uma amostra de um número x de pessoas para eles terem a dimensão de o quanto que se gasta de água no tópico separação de misturas um experimento muito interessante é um experimento virtual que a gente tem um aplicativo também que está disponível na play store que eu vou mostrar para vocês que seria uma opção aí para trabalhar com os estudantes bem pessoal esse aplicativo laboratório de misturas eu posso baixar ele pela play store ele é um aplicativo bem interessante eu clico aqui no meio da tela ele abre o laboratório virtual eu posso mexer aqui na tela ele mostra ele faz o giro em 3D desse laboratório ele é bem legal eu posso aqui aqui tem um menu eu posso ajustar para aumentar as letras ele tem aqui a introdução a classificação de misturas heterogêneas e tem aqui os processos de separação de misturas então vamos escolher aqui a filtração simples então eu tenho aqui dois tópicos aparelagem de filtração simples se eu clicar aqui ele tem um textinho aqui explicando cada aparelho os componentes do processo de filtração o becker a baqueta papel de filtro se eu voltar aqui para o menu eu posso ir no processo de filtração simples clico aqui em filtração simples aí ele dá definição de filtração simples e ele faz a simulação da filtração ele é muito interessante porque já que nesse tópico da atividade estamos trabalhando separação de misturas uma opção tanto para o ensino remoto e até no presencial porque vista aí as dificuldades de agrupar os alunos podemos utilizar aqui esse aplicativo bem interessante para vocês explorarem aí junto com os estudantes bem o aplicativo realmente ele é muito interessante fica aí a sugestão para vocês e dentro da temática aprendendo com a prática do tratamento de água podemos finalizar aí a segundo material ele traz a proposta para construir um filtro caseiro e é interessante a construção desse filtro caseiro porque podemos comparar a etapa de construção do filtro e bem como o objetivo dele com o processo de filtração no tratamento de água a aula 5 e 6 classificando soluções aquosas como ácidas básicas ou neutras ele já traz aí a temática do pH o tema pH entrando na questão do tema água ele traz um material uma imagem das hortências e eles perguntam para os estudantes por que as hortências elas têm cores diferentes vamos pensar o seguinte é muito importante que talvez pensando aí na nossa realidade no nosso contexto talvez o conhecimento da coloração das hortências não faça parte do repertório dos estudantes assim vocês podem sugerir outras situações que façam parte do contexto dele por exemplo eu coloquei aqui a queimação no estômago azia que é um problema que quase todos já sentiram aí pelo menos uma vez na vida se o estudante não sentiu pelo menos ele conhece alguém que sentiu o melhor remédio para azias são os antiácidos por que? aí já abre ponte para a gente trabalhar a questão aí da acidez aí coloquei um gif aqui animadinho que vocês podem mostrar para eles também para colocar essa situação na temática da acidez ele propõe também uma atividade fazendo ciências que seria um experimento para você determinar e identificar a acidez ou a basicidade dos produtos no material ele traz a proposta da elaboração do indicador partindo do repolho roxo o famoso indicador de repolho roxo só que pensando aí na temática da dificuldade de agrupar esses alunos até em desenvolver o experimento no presencial uma alternativa é também usar um laboratório virtual eu fiz um videozinho também para mostrar para vocês esse laboratório de reações que fica aí como sugestão Olá pessoal esse aplicativo aqui ele é semelhante ao aplicativo laboratório de misturas ele se chama laboratório de reações e eu também posso baixar ele na play store vamos conhecer um pouquinho então é um laboratório virtual ele fala sobre ácidos bases o conceito de Arrhenions também fala de pH e pOH vamos explorar ele começando pelos ácidos cloreto de hidrogênio experimentando então eu tenho o ácido clorírico sendo dissolvido em água como ele trata-se de um ácido forte eu tenho aí o grau de ionização alto e ele mostra isso no modo microscópico eu posso clicar aqui em visão molecular e ele mostra a ionização acontecendo muito interessante se eu voltar aqui para bases hidróxido de sódio clicar em fatos experimentais ele mostra o mesmo procedimento o hidróxido de sódio é uma base forte então a dissociação dela é alta também e eu posso ver isso na visão molecular clicando aqui em visão molecular o item é muito interessante aqui tem um tópico aqui sobre hidróxido de magnésio clicando em fatos experimentais ele mostra o mesmo experimento podemos observar uma diferença importante problematizar para os estudantes como o hidróxido de magnésio é uma base fraca a dissociação dela é menor e a gente consegue ver isso aqui na visão molecular o outro item muito interessante aqui dentro do tópico hidróxido de magnésio é elaborando conexões ou elabore conexões clicando aqui ele fala um pouquinho sobre o hidróxido de magnésio sendo utilizado como antiácido ele faz a simulação e tem a opção também de enxergar pela visão molecular muito interessante vamos para o pH agora o pH ele fala aprofundando a história fala sobre a escala de pH o textinho aqui explicando aqui os indicadores vamos escolher o vermelho de metila ele faz a simulação do indicador sendo utilizado para identificar o meio ácido e alcalino olha que interessante então para finalizar esse tópico da aula 5 e 6 podemos propor para os estudantes que eles resolvam os problemas propostos no material finalizamos aqui a apresentação dessas sugestões agora eu passo a palavra então vamos agora para o planejamento da sequência 2 do material aprender sempre que é de biologia então o planejamento vai seguir na mesma linha do que a Sarah já apresentou a gente tem semana 1 2 e 3 que pode ser tanto presencial ou remoto com os temas das aulas e os objetivos de aprendizagem de cada aula aqui são as habilidades da terceira série do ensino médio que está no currículo vigente nós temos a habilidade da segunda série do ensino médio e temos também do ensino fundamental e matriz do SARESP fiz uma sintetização aqui de todas as atividades que são pedidas nessa sequência de atividades 2 então construção de lista de animais mapa conceitual pesquisa do processo de desenvolvimento e crescimento de crustáceos pesquisa sobre desenvolvimento e reprodução de espécies e criação de cartais pesquisa sobre a reprodução do escorpião amarelo pesquisa sobre um filo da escolha deles e o desenvolvimento de um produto educomunicativo construção de um ovoscópio desenho do ciclo reprodutivo dos sapos e descrição de como é afetado pela poluição aí posteriormente eles compartilham com os colegas pesquisa complementar sobre seleção sexual mapa conceitual sobre seleção sexual e modelo de esqueleto e comparação com outros indivíduos o que é importante destacar aqui são muitas atividades realmente se vocês forem ver e a proposta é que sejam feitas em seis aulas então como sempre nós temos que pensar prioritariamente nas habilidades que são essenciais a essa série o que é que meu aluno precisa realmente aprender daqui o que que eu consigo trabalhar então como o primeiro ponto aí aula 1 é que eles pensem um pouco e façam uma lista de nomes de animais que eles conheçam então os mais comuns né cachorro gato peixe borboleta uma calopsita um caramujo ou melhor um caracol e alguns conseguem fazer associação lembrando que nós também somos animais é pede então ainda nessa atividade que eles analisem né indiquem aí as principais características conversem sobre as principais características socializando a resposta que eles tiveram com os colegas uma forma fora do presencial que dá pra fazer isso é através do jamboard que a Sarah já falou um pouquinho e do mentimeter faz essa possibilidade de criação de uma lista aí com ideias principais e os animais que eles mais indicarem vão aparecer aí com o nome maior nessa lista dando continuidade o aprender sempre traz um texto e depois ele propõe a construção do mapa conceitual a partir da compreensão que os estudantes têm desse texto eu já apresentei pra vocês em uma outra TPC mas eu trago de novo nós temos o GoConquer e tem esse SemepTools no caso do SemepTools você tem que baixar ele no computador o que dificulta um pouco e o GoConquer é uma ferramenta online claro que você tem a possibilidade como sempre de usar a folha de papel normal com os estudantes pra que eles façam isso na sala de aula ou em casa pra aqueles que não tem a ferramenta disponível professores aqui nós temos no aprender sempre um erro esse nome aqui que nós temos da espécie é o nome da espécie de arara azul e aqui a gente tem na apostila a imagem de uma arara canindé então a sugestão é que vocês podem problematizar isso pros estudantes colocando pra eles acharem qual é o erro que tem nessa questão aqui eu sei que eu já tô um pouco adiantada aqui na nossa apresentação mas se vocês tiverem outras sugestões de como desenvolver essa atividade ou se vocês já desenvolveram de alguma outra forma vão colocando aí no chat pra gente pra que os outros professores vão vendo vejam outras possibilidades de fazer essas mesmas atividades outras ferramentas que vocês conhecem também podem ir sugerindo aí são muito bem-vindas as colocações de vocês nesse daqui a gente tem atividade propondo que os estudantes pesquisem um pouco mais sobre o exoesqueleto dos caranguejos então eu trouxe aqui pra vocês um videozinho de 1 minuto e 19 segundos do aquarrio que fala um pouco sobre como eles utilizam o exoesqueleto dos caranguejos lá no aquarrio próximo próxima aula vai falar um pouquinho de desenvolvimento e reprodução no reino animal ele já traz a primeira atividade como a construção de um cartaz tá e aí o estudante tem que pesquisar sobre o desenvolvimento e reprodução das espécies que vão ser apresentadas e aí apresentar o trabalho com um grupo então esse grupo pode ser virtual ele pode ser presencial desde que respeitando as normas aí que a gente tem né de distanciamento e de higiene e aí como a Sarah já trouxe o Padlet é uma ferramenta muito útil para esses momentos que a gente tem que compartilhar trabalhos que os estudantes vão trazendo para nós aqui ele traz um outro texto falando um pouco sobre o escorpião amarelo Tito Serralatos e traz como exercício a pesquisa o tipo de reprodução deste escorpião deste escorpião e também o comportamento dessa espécie então uma reflexão importante são essas pesquisas que os alunos têm que fazer talvez seja interessante fazer previamente a solicitação dessas pesquisas ou quem sabe adotar esse modelo mesmo de sala de aula invertida onde eles pesquisam vídeos o conteúdo em si e depois trazem para a sala de aula para discussão para tirar dúvidas para desenvolver esses exercícios da apostila na questão 3 a proposta é que eles criem aí um produto é do comunicativo um vídeo um podcast a critério deles de no máximo 5 minutos como dica de elaborar roteiro que vocês podem dar para os estudantes para facilitar esse trabalho que eles têm que fazer é que eles pesquisem sobre o tema que eles definam juntos uma ferramenta que vai ser utilizada qual ferramenta será utilizada quais os papéis de cada membro do grupo dentro dessa apresentação que eles vão fazer e se as informações que eles estão colocando nesse podcast neste vídeo nesse filme se elas estão claras eu sempre pedia para os meus alunos que eles pensassem da seguinte maneira quem nunca viu nada sobre esse tema sobre essa informação vai conseguir entender do que você está falando é isso que eles têm que pensar deixar claro para que uma pessoa que não está por dentro do tema que ela assista o vídeo e consiga compreender não só o vídeo no caso o podcast enfim e aí uma outra sugestão para aqueles que vão fazer um filme é utilizar o apoio visual seja aí de um banner seja de um cartaz seja de um padlet aí fica muito a critério deles e aí a gente traz como sugestão o Anchor que é uma forma de os estudantes criarem podcasts que é bem fácil de se criar eles conseguem subir áudios do WhatsApp ele é bem intuitivo eles têm aberturas que dá para os estudantes colocarem e aí uma forma para aqueles que têm vergonha de se filmarem façam de uma forma inovadora então é muito importante pensar como vai ser disponibilizado esses conteúdos que os estudantes produziram para que os outros também tenham acesso porque nessa atividade seguinte vamos lá já começa perguntando que de acordo com as análises das imagens e com a discussão que eles tiveram quais os tipos de reprodução que mais chamaram a atenção deles na atividade anterior a segunda questão dessa aula vai trazer aí a sugestão da construção de um ovoscópio então eles trazem os materiais tudo como às vezes é inviável fazer esse acompanhamento dia a dia então eu trago também um vídeo uma sugestão é um embrião de um periquito australiano a duração do vídeo é 4 minutos e 58 segundos ele traz todas as fases do desenvolvimento utilizando-se ovoscopia aqui na terceira questão traz para listar os tipos de desenvolvimento e descrever as diferenças aí entre aves e mamíferos pensando sempre no conceito nos conceitos evolutivos nessa daqui vai pedir para que os estudantes façam o desenho sobre o desenvolvimento aí o ciclo reprodutivo dos sapos né e também a influência que a poluição tem sobre esse desenvolvimento a próxima aula a aula 4 vai falar um pouquinho sobre células reprodutivas a seleção sexual e a evolução e aí eles têm que reconhecer o papel das células reprodutivas do reino animal e da seleção sexual como pressão evolutiva então traz essa primeira imagem que vai ser retomada daqui a pouco eles pedem para que se faça o desenho aí das células envolvidas então o espermatozoide e o óvulo e aí nesse ponto vocês podem pedir para que os estudantes dependendo é claro do tempo e das possibilidades identifiquem as estruturas dessas células o trabalho em dupla é analisando aquela primeira imagem discutindo e descrevendo sobre o processo que é representado então discutindo sobre a fecundação depois usando esquemas ou textos fazer o registro dessas etapas uma dica para o site de pesquisa é o só biologia ele traz informações bem interessantes sobre esse processo na questão número 2 propõe aqui que se discuta sobre as ideias de Charles Darwin sobre a seleção natural e como essa teoria explica a perpetuação das espécies então é importante que os estudantes sejam incentivados aí a discutir sobre isso pode ser através de pesquisa pode ser uma conversa com você pode ser um vídeo para que eles compartilhem as respostas nessa questão nessa questão 3 traz um pouquinho falando sobre seleção sexual então fazer pesquisas complementares utilizando livro celular conectado à internet aí um vídeo interessante para esse ponto aqui é esse daqui de 4 minutos e 28 segundos que vai trazer um pouquinho sobre esses conceitos e também linkando claro com o que Darwin falava sobre seleção natural é proposto em seguida que se faça um mapa conceitual e aí são aquelas mesmas ferramentas disponíveis então aqui ele traz falando um pouquinho sobre as espécies de ave a escolha por seleção sexual e aí discutindo com a dupla como essa seleção influencia no desenvolvimento das espécies eu trago essa sentirinha aqui encontrada no site dos dragões de garagem que fala os pavões fazem a corte tentando impressionar a fêmea com os ornamentos da cauda e aí o pavão fala não é à toa que pavões nerds estão em extinção é uma tirinha bem divertida e que traz aí uma brincadeira com esse universo que a gente tem do Star Wars propõe também uma pesquisa sobre fertilização in vitro e a seleção de genes para super bebês a próxima aula vai trazer sobre vertebrados e invertebrados e traz a primeira questão como a socialização da pesquisa sobre controle de natalidade a segunda atividade é para que se retomando os conhecimentos é que se preencha a tabela com as principais características de três exemplares aí de animais vertebrados e invertebrados e o que dá para abordar aqui são os peixes cartilaginosos então mas e o tubarão meu povo para ampliar os conhecimentos a proposta que usando o computador o celular com acesso à internet eles realizam uma pesquisa das características comuns e distintivas dos animais vertebrados e invertebrados e criar uma tabela comparativa desses seres agora imaginando que eles são os pesquisadores é importante destacar aqui que eles estão fazendo a trilha pela mata atlântica eles vão observar os animais aí aranha macaco caranguejo gafanhoto minhoca cobra coruja sapo lacraia e caramujo e vão pesquisar aí a classificação desses animais de acordo com filo classe e registrar essas informações nessa tabela próxima atividade proposta é que eles busquem imagens de cinco animais vertebrados sendo cada um de uma classe e cinco animais invertebrados e que pesquisem essas informações a respeito de sistema respiratório circulatório escritório digestório reprodutor das imagens que eles escolheram próxima e última aula momento de sensibilização eles vão expor essas figuras dos animais analisar com os colegas e conversar sobre essas características aqui e a que filo esses animais pertencem na próxima atividade a proposta é que eles formem grupos e utilizem as imagens dos animais e façam análises morfológicas nesse esquema aqui simplificado que se traz é pedido que eles descrevam as características externas de cada um dos animais do corpo de cada um dos animais destacando a evolução de uma classe para outra aqui por último é solicitado que escolham uma classe de vertebrados a ser representado e façam a modelagem do sistema esquelético e aí eles sugerem uma linha de modelar ou argila mas pode-se propor que eles utilizem por exemplo materiais recicláveis porque os nossos estudantes como a gente sabe são muito criativos por último eles vão expor esses trabalhos e observando aí as representações que eles construíram e utilizando essas imagens aqui que estão no aprender sempre vão fazer a análise da anatomia esquelética identificando as especificidades das classes e fazendo comparações entre elas e eu passo a palavra para a Carol agora Bom agora eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento da sequência de atividades dois do aprender sempre volume um ciências dos anos finais do nono ano é importante ressaltar como a Juliana e a Sara já colocaram nos slides anteriores o revezamento dos grupos dentre as semanas A, B e C e também seguir os protocolos de segurança e distanciamento durante essas atividades que serão presenciais dentro do revezamento aí do ensino híbrido Bom nós vamos falar um pouquinho sobre algumas habilidades dentro dessas propostas de aula nessa sequência as habilidades essenciais do nono ano elas vão falar primeiro que é CI08 que é associar os gametas a transmissão das características hereditárias reconhecer os princípios da hereditariedade estabelecendo uma conexão entre os ancestrais e descendentes e também discutir as ideias de Mendel que é a habilidade CI09 falando sobre os fatores hereditários gametas segregação fecundação e as habilidades suporte para apoiar as habilidades essenciais será a CI05 que vai ser identificar a organização básica da célula e aí o professor pode utilizar imagens impressas simuladores digitais imagens computadorizadas e a CI07 identificar e comparar os diferentes processos reprodutivos em todos os seres vivos tanto no meio vegetal quanto no meio animal estabelecendo uma relação junto aos mecanismos adaptativos e evolutivos então nós vamos para a primeira aula que tem como título o papel da célula na genética aqui nessa primeira aula no aprender sempre o objetivo dessa aprendizagem é que o aluno venha reconhecer a célula como uma estrutura primordial dos seres vivos e vem identificar aí as suas organelas as organizações celulares que vem relacionada aos genes e as características hereditárias é muito importante né que o professor ele faça aí um levantamento prévio dos conhecimentos prévios dos alunos aqui a gente sugere ser uma roda de conversa né antes de iniciar efetivamente as atividades propostas após essa roda de conversa essa discussão com esse levantamento a atividade sugere que o professor reflita coloque essas questões reflexivas para o aluno né do que são feitos os seres vivos o que que eles entendem por célula qual é o papel da célula na genética e também nós sugerimos aqui para a visualização dessa célula e as suas organelas um simulador que eu já havia até apresentado para vocês numa outra TPC para que os alunos venham a explorar de forma minuciosa a célula e também as funções das suas organelas e aí eles podem completar esse quadro que é mostrado aqui onde pede-se né o que são o que é a membrana plasmática a função da membrana plasmática parede celular núcleo celular é muito importante também o professor colocar para o aluno a ideia já da hereditariedade porque vai ser muito trabalhado nas próximas aulas na aula 2 a gente entra com o título da atividade o núcleo da célula né e a gente vai falar um pouquinho sobre cromossomos DNA e genes é para início a gente sugere que o professor conceitui com os alunos né alguns alguns nomes DNA colocar para o aluno a sigla do DNA em inglês explicar que ele é um ácido desoxirribonucleico é colocar conceitual que é um cromossomo o que são os genes e aí eu trouxe aqui para vocês alguns pontos importantes para que seja trabalhado com esses alunos antes deles adentrarem aí na atividade então é importante colocar para os alunos que as nossas características elas são transmitidas por nosso material genético em nossas células o material genético ele fica protegido pelo núcleo celular ele é constituído pelo DNA né e ele vai se organizar em diversas sequências de informações que nós chamamos de genes os cromossomos eles são formados por uma longa sequência de DNA né na sua forma condensada e contém vários genes e esses conceitos aqui essas observações podem ser trabalhadas com aluno numa roda de conversa né o professor pode aí fazer esse levantamento com os alunos abordando aí essas afirmações aqui também nós temos uma sugestão de um vídeo né é um vídeo de cinco minutos que fala sobre o sequenciamento né do genoma e esse vídeo ele vai trazer aí algumas abordagens muito interessantes como introdução né para essa aula também o vídeo ele fala que os genes são feitos né de DNA que o DNA ele é feito de um longo par de filamentos né e aí o vídeo aborda já as bases nitrogenadas timina citosina guanina adenina então o professor já começa a se aprofundar aí com o aluno sai daquele conceito mais básico do que é a célula as organelas e funções das células e já adentra aí na parte aí de cromossomos DNA e genes então fica essa sugestão aí de vídeo para que o professor passe para os alunos e dentro disso ainda é importante o professor observar destacar quando ele tiver fazendo essa discussão com os alunos que alguns seres vivos por exemplo as bactérias são indivíduos procariontes então elas não tem núcleo no interior da sua célula o DNA vai estar no citoplasma desses organismos e aí o professor pode até revisar também as diferenças de células procariontes eucariontes células vegetais então aí adentra aí uma gama de conteúdo muito interessante para ser tratada nessa aula aí entra uma sugestão de atividade que é construir um modelo de núcleo artesanal com cromossomos moléculas de DNA e genes então aqui para construir o cromossomo sugere-se o uso de massinha argila ou material mesmo que o aluno tiver e é interessante também colocar que quando ele for construir o cromossomo colocar aí cores diferentes na parte da construção do núcleo celular a proposta aqui é o uso de um material mas o professor pode colocar para o aluno usar material reciclável até porque nós sabemos que o isopor ele é bastante danoso para o meio ambiente então eu trouxe aqui para vocês duas fotografias de duas atividades feitas com o segundo ano do ensino médio e um deles um dos grupos fez a molécula de DNA com bala de goma e o outro grupo utilizou papel cartão então é possível utilizar vários diversos materiais e deixa aí a critério da criatividade do aluno e é muito interessante porque isso traz para eles um conhecimento muito grande da questão até da posição dos genes e por fim após a conclusão dessa construção desse modelo de núcleo artesanal a atividade do aprender sempre sugere que o aluno é através de uma pesquisa ou através dos conteúdos prévios que ele já teve da aula anterior que o professor deu a roda de conversa o vídeo ele preenche aí esses quadros onde ele vai responder o que você entende por núcleo da célula o que você entende por cromossomo o que você entende por molécula de DNA e o que você entende por gene aula 3 nós vamos trabalhar aí as células reprodutivas que nós sabemos que são os gametas como sugestão para início dessa aula é interessante que o professor junto com os alunos aborde aí que o processo de fecundação ele vai ocorrer quando o material genético do gameta masculino que na verdade é o espermatozoide se une ao gameta feminino que nós sabemos que é o óvulo e aí entrar com a hereditariedade abordando que a hereditariedade é a transmissão de características de um indivíduo para o outro nesse processo de reprodução então aqui a gente trouxe esse GIF onde nós temos o espermatozoide se unindo ao óvulo é muito interessante essa imagem porque o aluno ele já vai ter essa percepção visual porque quando a gente trata muito de célula hereditariedade gametas genes é importante a gente trazer aí uma contextualização para que o aluno visualize isso acaba auxiliando bastante na aprendizagem do aluno nesses temas assim tão complexos o caderno aprender sempre ele sugere uma atividade um conceito presencial e obviamente ela deve ser feita seguindo os protocolos de distanciamento e nós trouxemos aqui também um simulador que você pode sugerir ao aluno para baixar no Play Store que chama Sperm Simulator esse simulador é muito interessante porque o aluno ele vai fazer a simulação do caminho que o espermatozoide vai correr até se unir ao óvulo e todos os desafios que ele encontra no caminho todos os obstáculos então é uma forma bastante interessante para o aluno entender aí a dificuldade do espermatozoide se unir ao óvulo nessa corrida aí que acontece e também um vídeo onde o título é um jeito diferente de entender a fecundação é um vídeo muito didático ele também é um vídeo curto é interessante também como proposta para que o aluno venha entender a importância e a funcionalidade tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino e obviamente trazer o conceito aí da hereditariedade né das características hereditárias que são passadas através do processo de fecundação na aula número 4 nós vamos adentrar no contexto de reprodução dos seres vivos e os princípios da hereditariedade então nessa aula número 4 é muito importante destacar para o aluno as diferenças de reprodução dentre todos os seres vivos é antes de iniciar a proposta do aprender sempre nós sugerimos aqui um vídeo que tem como título né os tipos de reprodução entre os seres vivos e aqui ele destaca muito bem a diferença de reprodução sexuada para sexuada fissão binária e é interessante que na reprodução sexuada nessa imagem aqui que vocês estão vendo o vídeo destaca bastante sobre a variabilidade genética né que é a fecundação dos gametas feminino e masculino ele trata muito essa parte da hereditariedade das características aí hereditárias que ocorrem nesse processo aprender sempre ele traz aí uma atividade né aonde o aluno vai ler um texto que vai falar sobre reprodução sexuada é exceção para fungo causador do pé de atleta é um texto muito interessante né além disso esse texto ele também vai trazer algumas análises genômicas né então é muito interessante trabalhar a interpretação desse texto com o aluno através de uma leitura compartilhada uma análise de texto posterior tratando aí né dos tipos de reprodução e por fim responder as questões né que nós temos aqui ao lado após a leitura e análise do texto a aula número 5 enfim nós vamos falar agora né de Gregor Mendel que foi extremamente importante né para a genética e vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel e a metodologia científica então todas as aulas anteriores da 1 até a 4 nós abordamos aí o papel da célula introduzimos aí a questão dos genes do cromossomo e isso é muito importante o aluno saber antes né de adentrar aí na aula 5 e posteriormente na aula 6 que nós vamos tratar aí de cruzamentos genéticos e entender um pouquinho sobre os experimentos do Gregor Mendel então essa aula ela é interessante que o professor ele faça uma discussão prévia com os alunos e pode trazer essa imagem que está sugerida no aprender sempre ou qualquer outra imagem ou pedir que os alunos tragam imagens e eles façam aí essa observação identificando as características semelhantes né entre os descendentes de cada espécie então aqui nós temos aí um ser humano né e ao ladinho cachorrinho com seu filhotinho então é importante que o professor peça aos alunos que façam aí essa identificação traga também quem foi né Gregor Mendel a importância de Gregor Mendel para as genéticas então o professor pode até abordar questões dentro dessa roda de conversa qual foi a contribuição de Mendel para a humanidade qual foi o trabalho o principal trabalho dele Mendel ficou famoso após concluir sua obra todos nós sabemos que não né levou muito tempo depois para ele ser reconhecido aí a importância dos experimentos dele como que ele provou as hipóteses dele após a morte de Mendel eu tenho uma curiosidade né que qual o apelido que deram a ele e nós sabemos que foi o pai da genética trazer aí a biografia dele pode também pedir ao aluno para que ele faça uma pesquisa sobre Gregor Mendel né aprender sempre pede também que o aluno ele venha aí conceituar aí né escrever sobre esses fundamentos hereditariedade genética Gregor Mendel gene DNA e cromossomo no slide a seguir eu vou mostrar para vocês a sugestão de um vídeo né ele tem 22 minutos que fala sobre Mendel e a ervilha os seis experimentos que mudaram o mundo é um vídeo muito interessante ele já traz aí também contando um pouquinho a história do Gregor Mendel e destaca aí né o cruzamento que ele realizou com as ervilhas que é muito importante é o professor conceituar isso e trabalhar isso com os alunos e por fim nessa aula eu vou mostrar para vocês um aplicativo muito interessante que se chama Segundo Mendel ele pode ser baixado no Play Store e eu vou aqui mostrar para vocês um pouquinho das funcionalidades desse aplicativo bom agora eu vou mostrar para vocês como esse aplicativo Segundo Mendel é muito interessante e fica como sugestão para os professores utilizarem com os alunos é um aplicativo que foi criado por estudantes da Universidade Federal da Paraíba e ele tem uma gama gigantesca de atividades de jogos ensinando esse assunto tão complexo que é a hereditariedade então o aluno clica aqui em estudar eu vou mostrar bem rapidamente para vocês aí se ele clica sobre Mendel ele vai conhecer a história de Gregor Mendel e o mais interessante é que nessa parte aqui é como se o Gregor Mendel estivesse falando ele próprio narra o experimento que ele fez com as ervilhas e aqui vocês podem ver que tem aí todo um campo visual para o aluno entender melhor sobre os cruzamentos primeira geração segunda geração F1 F2 se o aluno clicar aqui em biblioteca ele vai ter aqui conceitos como por exemplo DNA vai explicar o que é o DNA alelos o aluno vai entender o que é um alelo fenótipo se o aluno vir aqui no menu e ele clicar em primeira lei de Mendel ele vai ter aqui por exemplo curiosidades então ele clicou aqui e aí ele vai conhecer sobre o albinismo miopia polidactilia se o aluno vier novamente aqui e clicar na prática ele pode agora realizar as atividades então ele vem e clica aqui em miopia então tem aqui a situação problema do Carlos que é um menino que não é míope e aí o aluno vai construir aqui o exercício se ele tiver com dúvida ele pode clicar aqui nessa lampadazinha e aí por exemplo ele vai entender por exemplo sobre os genes recessivos dominantes se ele clicar aqui em cruzamento clique no botão ao lado para efetuar o cruzamento então ele vai ter aqui uma explicação sobre o que é o cruzamento para ele poder responder a atividade então ele pode clicar aqui ele vai escolher emão emino aí vamos supor que ele clica aqui do lado ele coloca emão emão então está errado aí ele volta e clica novamente e aqui embaixo ele coloca o resultado que ele acha aí vai aparecer muito bem e aí se você informou todos os genótipos solicitados se você colocar sim vai aparecer a montagem do outro heredograma então é muito interessante esse aplicativo fica como sugestão aí para todos vocês utilizarem com os alunos espero que vocês tenham gostado e participem aí dessas aulas com os alunos utilizando esses meios digitais muito obrigada nós vamos para a aula 6 aonde nós vamos aí trabalhar um pouquinho né de metodologia científica nessa aula 6 o professor é interessante que ele venha retomar os estudos da aula anterior né sobre os experimentos de Mendel com as ervilhas né para favorecer aí uma compreensão melhor sobre a primeira lei de Mendel juntamente aos alunos sempre sugere aí um brainstorm é o brainstorm nada mais é do que um compartilhamento espontâneo de ideias então com todo o aprendizado que o aluno teve na aula anterior sobre Gregor Mendel sobre o experimento das ervilhas é interessante aí a sugestão desse brainstorm com os alunos é importante também o professor dentro dessa atividade enfatizar né para os estudantes é como Mendel fez né o lançamento de uma planta né que foi a ervilha como que se deu aí né os esse cruzamento como que deu o resultado é importante o professor já adentrar aqui é trabalhar com aluno falar sobre gene dominante gene recessivo explicar a questão né até da simbologia da letra maiúscula o que que ela significa a letra minúscula o que que ela significa é importante o professor trazer também uma linguagem mais científica com o aluno tá já adentrar aí nessa linguagem científica que é muito interessante e importante e o professor também já pode trabalhar aqui dentro dessa sugestão de atividade conceito de fenótipo conceito de genótipo porque nós vamos agora trabalhar um pouquinho com cruzamentos genéticos no slide a seguir eu trouxe aqui uma sugestão de exercício né nós temos aí professores também né não só da biologia de química física e é um exercício simples mas eu vou fazer ele detalhando com vocês o exercício começa assim um homem ele é heterozigoto para a produção de melanina ou seja ele é azão ele é azão azinho então aí o professor também já pode explicar a diferença de heterozigoto e homozigoto para o estudante uma mulher é homozigota dominante então ela vai ser azão azão para a mesma característica os gametas do homem seriam azão e azinho e os da mulher seriam azão azão nessa situação aqui o quadro de punê ele vai ser representado por gameta feminino azão azão e o masculino azão azinho e depois nós deixamos aqui o espaço para a gente utilizar aí a união dos gametas e fazer o cruzamento para realizar o cruzamento é muito simples tá basta juntar os possíveis gametas em cada um dos quadrados em branco então cada um dos quadrados nós vamos ter dois alelos da característica estudada e o que é o alelo o alelo o professor já pode colocar para o aluno que são as formas alternativas né de um determinado gene e ocupam o mesmo loco e o loco é a posição do gene no cromossomo então aí vem mais um pouquinho de linguagem científica para ser trabalhada com o aluno e aí nós vamos fazer o cruzamento azão com azão 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 com azão 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 azinho com azão azão azinho e azinho com azão azinho azão azinho ou seja a probabilidade de nascer indivíduos azão azão é de 50% e de nascer em azão azinho também de 50% claro que o professor pode trabalhar com outras probabilidades né com outros tipos de cruzamento utilizando aí o quadro de punê que é muito importante para que o aluno estabeleça aí também uma lógica né da genética dentro da probabilidade e aqui nós temos as referências né com todos os links dos materiais dos links que nós utilizamos para que vocês possam aí ter acesso e também como sugestão utilizar com os alunos muito obrigada pela participação de todos uma ótima semana e um bom trabalho e aí o